Fala tecladista, aqui é a Raquel da Aprenda Piano para mais um vídeo sobre ritmos e hoje o nosso ritmo é samba. Vale lembrar que foi vocês que deixaram nos comentários essa sugestão de vídeo, de ritmo e te incentivar a continuar mandando pra gente aquilo que você tem dúvida e sugestões nos próximos vídeos, beleza? Então vamos ao ritmo samba. Vamos lá, então o ritmo samba ele é um pouco complicado e também muito desejado entre os músicos. Hoje a gente vai aprender uma forma, uma levada de samba mas bem simples, então se você é iniciante você vai conseguir fazer essa levada nem que seja um pouco mais devagar, mas você vai conseguir treinar em casa e mais pra frente ter o swing do samba. E se você já sabe um pouco mais e já toca um pouco de samba, aguarde que nós vamos dar sequência chegando ao nível um pouco mais elevado, um pouco mais avançado do samba. Então vamos aos acordes. Os acordes que nós vamos usar pra essa aula é Lá menor, Ré maior, Sol e Mi menor, tá ok? Pra não ficar uma tríade tão simples nós vamos acrescentar um pouco mais de notas ou seja, uma sétima, uma nona. Então Lá menor, nós vamos usar Lá menor com sétima acrescentando o Sol. No Ré, nós vamos ter um Ré com sétima e nona, agora é Dó, Mi, Fá sustenido e Lá. O Sol, o Sol vai ser natural e o Mi menor vai ser com sétima. A gente vai acrescentar o Ré, tá ok? Então Lá menor com sétima, Ré com sétima e nona, Sol maior, Mi menor com sétima, tá ok? O grande segredo dessa levada e desse ritmo é a mão esquerda. A mão esquerda a gente vai usar o dedo 5 com o primeiro grau e o dedo 1 com o quinto grau. Então, por exemplo, nós vamos usar Lá menor. Lá, primeiro grau, Mi, quinto grau. De Lá menor, certo? Então... E ele vai ser assim, ó. De novo. Mais uma vez. Depois do Lá menor, nós vamos ter o Ré menor, certo? Então a gente vai fazer assim, ó. Pra fazer a passagem, a gente vai tocar o Mi mais uma vez e cair no Ré menor. De novo, a mão esquerda vai ficar bem assim, ó. Primeiro grau, quinto grau. Trocou de acorde. Primeiro grau, quinto grau. Próximo acorde vai ser Sol. Então, primeiro grau, quinto grau. Mi menor, primeiro grau, quinto grau. Fazer bem devagar essa sequência. É importante você treinar só a mão esquerda, tá ok? Seja devagar ou seja rápido. Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido pra você ver mais ou menos como é que vai ficar. Ok? O que vai acontecer? Esses graus, eles estão no tempo 1 e no tempo 4. Então, por exemplo, esses toques, né? Então, tempo 1. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? O que vai acontecer agora? A gente vai introduzir a mão direita. A mão esquerda vai estar no tempo 1 e no tempo 4. Então, a mão direita nós vamos colocar no tempo 2 e no tempo 3. Então, por exemplo, vamos montar Lá menor. Lá menor com sétima. Aqui, ó. Lá e Mi Dó, Mi, Sol, Lá Então vai ser, ó Tempo 1 2 e 3 4 De novo 1, 2, 3, 4 Aí, vamos fazer mais uma vez com o grau 5 do A menor Então, 1, 2, 3, 4 De novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fazendo no Ré maior Com sétima e nona, no caso Então seria Ré E Lá, na mão esquerda Mão direita Dó, Mi, Fá, Senido E Lá Ficaria, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No Sol Ficaria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mi menor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esse Mi menor é com sétima O Ré tá junto, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vou fazer uma vezinha Bem lento Tá ok? Pra você tentar acompanhar Mais ou menos Como é que vai ficar Vou fazer só o A menor primeiro Então ficaria assim, ó Ré maior com sétima e nona Sol Mi menor com sétima Novamente Lá menor com sétima Ré com sétima e nona Sol Mi menor com sétima Coisas que você precisa lembrar O primeiro grau e o quinto grau Tem que ser tocado Então a gente vai ter que ficar Dois compassos em cada acorde Então por exemplo 1, 2, 3, 4 Eu vou pro quinto grau 1, 2, 3, 4 Tá ok? Então ficaria como dois compassos Outra coisa que você precisa pensar É na contagem No começo Na contagem lenta Não parece muito um samba Então esse ritmo Ele é bem pra iniciante mesmo Pra depois a gente poder aprimorar E colocar mais toques Então assim O que acontece? Se você contar devagar Ele não vai parecer um samba Olha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A partir do momento Que você vai conseguindo Ter essa coordenação O que que acontece? A gente vai conseguir acelerar E isso vai ficar Bem parecido com o samba A mão esquerda Ela tá fazendo bem o Tá ok? Vou tocar aqui Um pouquinho mais rápido Pra você ter noção De como vai ficar Essa levada Então vai ficar mais ou menos assim Essa levada A gente pode tentar acelerar Um pouquinho mais Vou fazer uma vez Um pouquinho mais acelerada Pra você ter uma noção Vai ficar mais ou menos assim Ela um pouco mais acelerada Mas eu tenho certeza Que você vai conseguir Chegar nessa velocidade Então treine devagar Treine aos poucos Contando bem lentamente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá ok? Se você for alguma dúvida Eu tenho alguma sugestão De vídeo pra gente Tá falando aqui Na Aprenda Piano Deixe nos comentários Ative as notificações E você vai ficar por dentro De tudo aquilo Que a gente vai estar lançando Nesse ano Tá ok? Um abraço E até a próxima Tchau